Cheguei aqui a Antioquia, faz três dias e três noites, que cheguei neste lugar. Vim caindo, levantando, a coragem vacilando, vim quedando espinho a dedo, louvando quem não tem medo, vim cantando a saudade, vim sofrendo a chegança, vim gritando uma verdade. Faz três anos tô aqui, quase nada consegui, do pouco que quis pra mim. Passado o prazo previsto, pra sempre progredir, prevendo o pior perigo, pra viver, ter que impedir, prefiro partir penando, pra não pedir por aqui. Faz três noites que morri, meu canto é que vai ficar, pra quem quiser me ouvir. Saibam quantos me ouvirem, de tudo um pouco do ser, vagabundo, vaqueiro, violeiro, pra valer, variei costas cantinas, virando o vento pra ver. Fui clavinote, fui clavinote, fui cloro, nas coisas que esclareci, clareei cristal de monte, coltando do meu cruzinho. Cantei cantos sem cantar, cantei cantos sem cantar, não cansei quando correi. Satisfeito sempre sou, sabendo ser severinho, só não soube ser servil, só se sendo ainda menino, sacudi sete cidades, saindo salvo e sereno. Semei sabedoria sem saber soletrar, senti a sorte sumindo sem chance pra segurar. Sou do meu sofrimento, sou semento sem peitão, saindo pra sombrear. São do seu ser e chão, são do seu ser e chão, são do seu ser e chão.